Olá gente, mais uma sequência, tá? o sabão, os sabões né, em garrafa pet, então nós vamos fazer agora o sabão de bicarbonato com um litro de óleo nesse sabão eu vou colocar um pouquinho, eu ia colocar lauril, mas vou colocar o detergente, vou colocar aqui ó, meia de 50 ml, tá? Só para aumentar um pouquinho a espuma, aqui está o bicarbonato, 50 ml de bicarbonato, dissolvida em 50 ml de água morna, tá bom? E aqui está 140 gramas de soda cáustica, dissolvida em 100 ml de água, também morna, tá? tudo bem rápido, esse sabão aqui é para as pessoas que não tem mixer, que não tem liquidificador, que não tem muita força, a Andrea não consigo bater, então nós estamos fazendo essa sequência, vamos fazer essa sequência, vamos ver se nós conseguimos fazer todos os sabões agora, a partir de agora, em garrafa pet, ó, se você não tem muita força, você pode fazer isso aqui ó, rola, a Andrea não consigo rola, a garrafa vai lá e para cá, vai fazer aqui, vai fazer aqui, tá vendo? Mas o seu sabão vai sair, tem que ser uma garrafa de 3 litros, tem garrafa até de 3 litros e meio, você pode fazer tudo isso, você só tem que dar uma paradinha para fazer isso aqui ó, vai sair um pouquinho do ar, tá? até você pode, até você que não consegue, pega um pano assim velho, como eu fiz aqui, tá? até que dê o ponto que você quer ó, eu vejo que ela está assim já pedindo para eu dar uma aberturinha vai sair um pouquinho do ar, vai ficar amassadinha aqui ó uns demoram mais, outros demoram menos, e é ponto que eu produzo quem viu fazendo os outros dois, esse aqui já é o terceiro eu vi que foi super rápido ó, eu vou continuar batendo e já volto como eu disse a vocês, uns demoram mais e outros menos, tá? mas não deixam eles, vocês tem que sempre observar se está no ponto de vocês eu dei essa minha paradinha, porque minha máquina tá, máquina, não, câmera né? ui, esqueci de botar o pano, tá queimando minha mão olha lá então nós podemos fazer sem todo o sabão aqui dentro esse aqui é o sabão de bicarbonato sendo que ele eu não coloquei puro eu coloquei um pouquinho de detergente para ver se melhor a espuma ele faz bastante espuma e é um sabão muito bom muito bem vendido por mim, tá? então gente, fiquem com Deus muito obrigada não esqueçam de deixar meu like lá se vocês gostarem, tá? se inscrevam beijos bem grandes por vocês muito obrigada por toda a compreensão de vocês por eu não estar colocando o vídeo todos os dias tá? Deus abençoe vocês e os meus vídeos certamente em sequência serão assim agora em garrafa pet até mesmo porque eu tenho que atender esse pedido que já me foi feito há muito tempo e eu não tinha cumprido, tá bom? beijão olá gente, bom dia mais uma vez, uma continuidade, tá gente? do sabão feito em garrafa pet aqui o meu sabão de bicarbonato sendo que eu acrescentei nele detergente para poder dar um pouquinho mais de espuma só como um teste, tá? eu não cortei ele como vocês viram aqui eu não cortei, tá? eu vou tentar fazer com que ver se dessa vez dá para eu cortar ele sem é sem fazer aquela marca antes entendeu? então eu vou vamos dar uma olhadinha aqui mais ou menos você pode pegar uma barra para mim minha filha, por favor para eu poder estar uma barra não, uma barra de sabão comum eu acho que eu tenho aqui tem aqui pertinho de mim é até melhor dá para eu medir uma barra porque eu tenho minhas coisinhas daqui perto então eu quero fazer assim tentar fazer assim marcar isso é torto minha filha eu sou torta fazer o que? eu costumo cortar tudo torto como vocês estão vendo agora minha filha está me ajudando me dando força ficou um pouquinho grandinho olha mas dá para cortar de bicarbonato esse sabão é maravilhoso ele demora um pouquinho ele demora um pouquinho mais a ficar rígido do que aquele primeiro que eu coloquei tá gente? ele costuma ficar mas não se preocupe que ele é aqui ó quando eu cortava da outra vez estava 5 barrinhas não dá 4 mesmo então vou cortar aqui no meio só para a gente poder ver que dá para cortar eu deixei ele num ponto que ainda desse para cortar mas fora se você fosse cortar dentro enfiar a faca assim não ia ficar legal aqui a gente vai fazer os acertos e esses pedacinhos aqui a gente aproveita coloca ali na pastinha tudo direitinho né como vocês sabem que eu costumo fazer aqui ajeitar tá? então aqui está o nosso sabão de bicarbonato que foi feito ó vou colocar de costas né? como fala o seu boneco descosta pra não filha não é esse daqui será que eu não coloquei? ah minha filha então gente está aqui ó nosso sabão de bicarbonato que eu vou colocar na nossa bandejinha aqui tá bom? então olha o nosso sabãozinho Deus abençoe vocês espero que vocês tenham entendido é aquela sequência de sabão feito em garrafa pet tá? que as pessoas pediram porque não tem batedeira umas não tem liquidificador outras tem dores na mão mas sacudindo tá? e aqui deixa eu explicar vocês eu falei 50 de de detergente foram 100 eu falei 100 eu falei 50 de bicarbonato e são 100 na descrição eu vou colocar tudo corretamente tá bom? espero que vocês tenham gostado tem um maravilhoso dia e eu tenho uma palavra somente uma palavra que está bem aqui ó bem aqui que dá pra vocês verem aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará descansa no senhor pois ele está contigo tá bom? beijão ó amos